Continuam sendo procurados os responsáveis pela ação criminosa que vitimou um idoso de 62 anos. O homicídio foi registrado na cidade de Chalé. O Miguel Brás está chegando para falar sobre essa ocorrência. É, Miguel, nós estamos na sequência aqui. Só derramamento de sangue, você vai contar de Chalé. É exatamente, Nico. E de acordo com a polícia militar, os suspeitos de matarem o homem de 62 anos é um idoso de 73 e o filho dele de 42 anos. Neste caso, uma terceira pessoa foi presa pela polícia militar. Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, após a dupla cometer o assassinato, essa terceira pessoa passou de motocicleta também. A polícia militar apurou que esta pessoa presa teria emprestado a moto dela para a dupla cometer o crime. E ainda consta no registro policial que esta pessoa voltou ao local do crime para verificar se realmente o idoso estava preso. Portanto, esta informação foi confirmada pela própria pessoa presa. Pois bem, então, a polícia militar ainda continua trabalhando para localizar os outros dois envolvidos. Os levantamentos policiais apontam que a motivação do crime seria uma discussão entre esta pessoa presa e a esposa da vítima. É uma discussão por meio de um aplicativo de mensagens. Com isso, a vítima teria chamado a família da terceira pessoa para a briga. Mas aí entra um detalhe que a polícia militar também está trabalhando porque dos outros dois, pai e filho, terem envolvimento neste caso. Portanto, qualquer informação que ajude a polícia militar pode usar os canais de denúncias 181 e 190. A perícia constatou cinco perfurações no corpo do idoso de 62 anos. Uma confusão completa, né, Miguel? Difícil para você explicar até e difícil para a gente compreender, né? Na cena do crime, o tanto de coisa que pode estar no meio, né? Que situação, né? Que situação... Obrigado, viu, amigo? Paz para a chalé, misericórdia.